rapaziada olha a lama que tá aqui eu tô com meu tênis aqui quase já na ordem foi de duas semanas pegamos essa meleca esse tênis aqui ó ele pode entrar água em cima a meleca meleca o cara tá reclamando alguma coisa olha como é que tá e olha quanta neve esses postos eles não limpa né eles não joga nada não joga sal não joga nada vira só esse barro aqui essa água cera de gelo agora que não molha meu tênis que eu só tenho esse que eu não trouxe né porque ele veio de avião mas olha como é que tá a lameira o cara tava parado aqui ele tava conseguindo fazer sozinho ali para puxar o eixo do caminhão ele pediu para o Bino Bino então ajudaram para ele a senhora que perguntou para o Bino que o Bino sabe esse negócio do baú eu nunca trabalhei com baú não sei como é que esse negócio de puxar o pneu para cá puxar o eixo para lá puxar para cá e aí a baseada o gelo 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 é todo mano ele só limpa aqui do lado do posto só na calçadinha aqui em volta e falar qual é que tá o postinho pequeno tem cheiro acabamos de chegar aí o pessoal a gente tem a aqui que a gente usa que nós estamos no pai onde tem essas meu pai tem tudo né posto aqui onde a gente abastece tem um cartão que a gente abastece para desconto que dá ele ele gera ponto para gente ele pode gastar no posto só que de vez em quando eles fazem uma promoção ou vez em quando eu acho que quase todo dia hoje a promoção aqui ó é um copo de coca-cola ou que é da máquina aqui ó dessa máquina aqui ó então você pode pegar um copo quanto que é o copo que não fala pode pegar free que é de graça e tem essa água também aqui que essa água aqui ó é uma água dos melhores que tem ela custa 3 dólares 9 centavos então ela é frita também ela é de graça aí tem mais um negócio esse aqui ó e também é de graça então eles mandam para gente e daí eu sou eu tenho aqui ó esses aqui você compra um ganha outro aí sei que você tem é tipo 30 por cento 20 por cento e essa promoção eles mandam para mim por e-mail para o aplicativo que a gente vai ser que compra um essa aqui ó compra um e ganha uma outra tava de graça esse aqui hoje já mudaram essa aqui cinquenta por cento desconto e assim vai então vocês que alguém que tem caminhão que trabalha assim tem que ficar olhando sempre lá de vez em quando aparece um ó eu apertei aqui para salvar agora salvar para amanhã só que tem cinco dias posso em cinco dias que pegar em cinco dias eu vou fazer um minho agora e amanhã eu pego um copinho desse aí com coca-cola e boa então é bom às vezes tem ontem tinha café de graça que é 2 e 2,50 café 2,60 2,50 então a gente se vai todo dia tem que olha o aplicativo todo dia tem uma coisinha com desconto é de graça tem dia que tem coca-cola de garrafinha tem dia tem dia que tem a todo ali aquele aquele energético Monster que de graça sempre tem sempre tá tendo aí é bom demais né rapaziada não dá para ver nada na frente Olha isso aí nossa dá para ver um pouquinho da estrada ali tem hora que tampa tudo não sei se estão vendo mas a tá vindo o vento do da direita da esquerda para a esquerda que tá complicado estamos andando ali a 12 milhas por hora não tá nervando tá saindo a neve da lateral da estrada vindo para estrada que hoje vai dar um tá marcando um storm de neve também então tá feio na 80 ali na frente antes de depois que eu vou buscar o o caminhão tá tá parado tá tudo trancado desde domingo do vento o vento tava 70 milhas por hora desde domingo até hoje até o redneck brasileiro tá lá parado lá você poder se mover porque tá muito vento tá fechado também né 80 tá fechado tá feia coisa muito perigoso muito perigoso e aqui não tem imposto para parar não tem nada já não vai parar na beira da pista porque a luz do alerta não não chega nada não dá para ver quase nada para isso E aí rapaziada a neve vem da lateral então tem lugar que tem árvore que igual aqui que ela dá uma amaneirada né porque daí ela não o vento não joga tanta neve e tá grosso de neve eu preciso ver então tem pedaço assim igual aqui tá cheio de neve daí aqui já para um pouco ali atrás como não tinha nada não tinha nada de árvore perto aí tava feio ali tava feio ele tava dando um desespero já ali pelo caminhão ele vai andando e dá até umas deslazadinhas assim botar o pé no freio mesmo acabou né Ainda mais gente que não tá acostumado assim porque a gente faz um dito quando tá parando quando começa a nevar a gente já para né E aí que vai meio feio o negócio é um caminhão que parou aqui Ainda mais né não é bom parar assim porque senão dá uma neve muito forte fecha a estrada ele fica aqui sem banheiro sem comida e vai ver se de repente tem diesel né aí aí ficou feia coisa Então a gente quando começa assim a gente para né a gente não fica tentando dirigir só que agora como tá como não tem posto aqui perto e a gente não vai parar ali onde que o cara parou o cara tá dormindo acho que ele parou ontem como não só tava frio né só tava com gelo ele parou ontem e tá dormindo até agora agora a gente para ali é perigoso porque vai se para daí eles tranca a estrada aqui e tranca lá atrás aí sim aí o cara sem comer sem aí complicado então melhor achar aí devagarzinho achar um posto parar um poste mas a neve tá demais lá em cima das casas aí tá bem feio e o vento vocês estão vocês estão vendo o vento que tá não dá para ver se dá para ver só a neve vindo da direita vai para a esquerda ali ó porque os pinheiros quase não balançam agora é isso é muita neve aí rapaziada não encontremos ainda posto só tinha uns caminhão ali parado ali perto de uma cidadezinha mas não tem onde parar na beira da estrada mas agora deu uma melhorada vamos ver tá tá ventando ainda bastante mas mesmo assim ainda tem umas partes aqui que tá tá bem ruim tudo tranquilo aí bino aí sim o bino tá mais acostumado a andar na neve aqui do que eu porque como eu moro para lá e não me leva muito e quando neva a gente não sai né e ele aqui não é obrigado a sair porque neva todo dia aí não tem jeito não igual o edgy on the road também mora para esses lados aqui então já é mais acostumado com neve né a gente lá tem neve também em Merlin só que não neve igual para cá para cá neve mais que é bem mais neve então lá dá para a gente falar não vou trabalhar quando tá nevando só se a gente tiver na estrada né daí não tem como mas a gente pode falar não posso não vou trabalhar aqui amanhã a gente vai parar de nevar aqui aqui não né aqui não tem muita escolha porque neva semana inteira eu quero obrigado mas mesmo assim o cara tá acostumado mas é é tenso não é tenso o bebê dá medo né dá vontade de parar e abandonar e desliza né tem que andar com muito cuidado é porque o neve não é igual o barro né que você vira o volante para um lado e o carro vai para o outro né a neve onde que ela quer que você vá vai né onde que tiver descaída vai não tem não tem como fazer nada e tá frio também frio olha como é que tá o tempão para lá tá feio feio frio é isso aí ó mas daqui a pouco nós estamos indo lá buscar o azulão né e a gente descarregou e daí vamos lá buscar ele e aí o bino vai voltar embora para casa dele que só com o caminhão ou só com o cavalo e eu vou seguir seguir para frente só que pelo pelo que estão falando só vou poder sair da quinta porque tá tá tudo congelado e tá ventando E aí vamos ver o que que acontece tomara que não né tomara que esteja tudo certinho e deve para nós sair para carregar e embora para casa faz três semanas já o rapaziada amigo meu acabou de acabou de me mandar uma mensagem aqui eu não sabia que é ele tá em montana tá fechada 25 né que é uma uma das principal ali que vai para lá e a 80 que é aqui do iomi e tal falando que mandaram uma mensagem que ele viu lá uma mensagem que tá fechada as duas tá fechada então não pode sair se você quiser dar uma de doido e sair não tem problema você pode sair também a multa não é pesada a polícia parar a multa vai ser só 750 dólar por você ter entrado na pista que tá fechado porque às vezes eles não fecham eles avisam que tu fechar aí e coloca uma placa nem não não tranca né só que a multa não é pesada 750 vai te adiantar a vida beleza você vai correr risco de vida mas tudo bem só que além dos 750 fica 30 dias preso 30 dias enjaulado então não é bom né então e outra coisa né o perigo é demais né sabe se a polícia trancou é porque tá feio né se ela se não tivesse feio não trancava né tá eles estão ajudando preservando a tua vida né para você não sair arriscar a vida né às vezes pode se matar e matar outras pessoas né mas é assim que funciona aqui e agora deu uma melhoradinha tá mandando mais tranquilo tá não tá vendo é muito vento não tá jogando muito porque como esfriou aí congelou a a neve da lateral então não ficou aquele pozinho aí o pozinho não vem para pista aí sim né mas vamos que vamos aqui olha rapaziada olha quanta neve nessas casas tá até bonito demais né até bonito mas não é é bonito para se ver mas não é bonito para viver olha a turma ali ó a igreja a igreja ficou bonita lá com olha essa chique ficou a igreja é muita neve né e tal gelinho na pista tá complicado eu até agora não vi nenhum eles não passaram nenhuma vez o caminhão limpando aqui acho que passaram talvez mais cedo e começou na verdade começou a levar guarda e pouco depois que a gente saiu do posto porque a gente perguntou no posto a mulher foi lá tá tudo acho que tá tudo beleza porque não deram nenhuma não deram nenhum alerta nada então talvez pegar lá no posto não tava levando mas tava pertinho né tava chovendinho aí nós falei vamos embora né pra ver então ainda tá tá tranquilo dá para andar mas a hora que nós ver que tá ruim tiver um posto até agora não achamos nenhum posto ainda desde a hora que nós saímos aí nós paramos tem cidadezinha mas cidadezinha muito apertadinha não dá para parar né então a minha polícia vai lá e vai mandar nós sair olha como é que tá o pasto as vaquinhas olha o feno o feno tá todo aí como é que faz para trabalhar num lugar desse né bichinho tem que ser tratado tem que ser limpo olha lá quanta vaca aí eles colocam o feno ali né eles jogam o feno ali para elas virem buscar então eles tem que ser tratado né a gente não pode ficar em cadeia de casa e esperar a neve acabar né então não é fácil não não é fácil trabalhar nesses lugares fazendo aqui principalmente não é fácil trabalhar em lugar nenhum né beleza não é mas aqui a neve dá uma apertada é que não tem que limpar para poder colocar o feno que não é fechado né mas os ônibus aí tá tudo parado é bem mais rapazada que tá cheio de neve voltou a encher tudo de né de novo ai é neve para todo lado Tem que andar um pouquinho contra a mão Porque senão aqui tá meio feio de neve Mas estamos no Wyoming já É rapaziada, ele tá levando lá Nós estamos chegando pra buscar o caminhão E onde tava o caminhão Já é o último ponto Daí ele já não sai mais É a cidade de Rock Spring Essa que tá na placa ali Não sei se vai dar pra ver Porque balançou o caminhão bem na hora Mas é, chegou no caminhão Eu fico trancado, não posso sair mais Aí só na quinta-feira Então ainda demos sorte De eu poder chegar no caminhão Então até o caminhão tá liberado, beleza Olha o plano que vocês verem, ó Não tem ninguém Lá de vez em quando você vê um carrinho Mas deve ser pessoal que mora por aqui, né Mas não tem ninguém Aquele túnel Porque ninguém vem de lá pra cá E ninguém daqui pra lá Se o pessoal tá nos postos já parado Não vou querer se arriscar em outro posto, né Olha, ó Tava daqui Na saída A 191 tá fechado A 80, 20 milha Falta quantas milha pra chegar? 17 É, na falta 17 milha pra chegar Então com 20 milha já tá Já tá fechado Então nós demos muita sorte Muita sorte de conseguir chegar no caminhão Aí eu já pego o caminhão O milha não volta embora Que daí ele pode vir embora também Que vai ter um storm amanhã ali na casa dele Em Salt Lake E ficamos lá esperando Na tranquilidade Não podemos fazer nada Pra que se estressar Então, né, não se estressa Mas Fica quietinho Rapaziada, tamo chegando Tamo chegando Olha como é que tá o posto Tamo chegando aqui na oficina Onde que tá o caminhão Vou pegar o tampão O posto tá lotado Não tem onde ficar Mas a sorte Que eu posso fazer o esquema Eu vou deixar o trailer lá no dealer Lá na concessionária, né Eu deixo o trailer lá E venho só com o caminhão Só com o cavalo aqui pro posto Porque olha o barreiro E o pessoal Parece que o pessoal tá encalhado ali Tendo aquele barro ali E como não tem espaço E aqui é a última cidade É a última saída daqui pra frente Não rola Olha o barro Olha como é que tá o barro lá Que os caras estavam Olha aí Então o povo tá parando aqui Porque não pode ir pra frente Pra trás Quem vem de viagem pra lá Não pode seguir viagem Não pode voltar Então Não tem outra escolha Vai ter que ficar desse jeito Até quinta-feira Agora é terça-feira Uma hora da tarde Mas vão ter que ficar aqui Até quinta-feira Vai fazer o que Aí eu vou deixar meu trailer Ali na Aqui, né E vou ficar de boa Até talvez Eu vou ficar por aqui mesmo E só vou lá no posto Pra tomar banho Ó, essa aí é a oficina Vamos ver no que tá O caminhão Vai pegar lá a chave? A chave que tá no caminhão Você não tem que ir lá a nada? Não pegar nada? Vamos ver se tá lá no caminhão Mas eu acho que não Ok, drive Tem que checar primeiro Deixa eu vou lá ver Viagem cheia É, esse que acertou um bichinho Vai, tamo aqui no dealer Conhece o azulão ou não? Com o caminhão da bike Ó, o azulão tá ali, ó O azulão tá paradinho Rapaziada, cheguei aqui no caminhão Aí como ficou lá estragado Do DF Coisa pra cá e coisa pra lá Daí compra a caixa de DF aqui Compra a caixa de DF pra lá E daí os caras não arrumaram Os caras foram só jogando aqui dentro Olha a lixarada que tá aqui dentro Olha isso, eu botei meu chinelo lá Botei minha bolsa aqui Porque Ó o tapete Todo sujo Todo, tudo, 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 tudo sujo Os caras entram aqui Os pezão sujo aqui Tá tudo limpinho Olha a situação Só que agora como tem que ficar Um diazinho parado aqui, né Pra dar neve, ó A neve já começou Aí vamos Vamos limpar pra nós poder dormir Sossegado Começou a nevar Me leva forte O Storm tá pra começar agora E até quinta-feira Olha como é que tá o limpador Olha lá Todo arrebentado Vou trocar agora Vou chegar no Walmart E comprar umas coisinhas Pra limpar o caminhão E dar uma Uma ajeitada Porque tá feio Vou dar uma abastecida No azulão, né Porque tem nada Vou ver se eu Acho que tem um micro-ondas aqui Ver se eu vejo o preço Do micro-ondas aqui pra mim Comprar um Vou ver aqui Qual que é o preço Do bicho Vai Se não a gente gasta muito na estrada Não vale a pena E também a gente quer comer uma coisinha diferente Comer um negocinho Esquentado no micro-ondas, né É melhor Aqui Vamos ver Não, aqui não Aqui é só Forninho Talvez Aqui Aí sim Vamos ver se nós achamos baratinho Ó Só tem vermelho Caramba, tá caro Ah não Tem uns 55 aqui Vermelhinho Ah tem preto Acho que vou comprar preto Dessa vez Porque Todo mundo tem 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 micro-ondas vermelho, né Vou comprar preto Pegar um desse aqui pra nós Vai lá pro azulão 55 dólares Vale mais a pena Do que você gastar com comida ali Você gasta 55 Rapidinho Você comer duas vezes no Denis É 55 dólares Aí já comprei duas dessas também Que tá precisando lá, né Ó 7 7 dólares 67 E esse aqui em casa Que Congela o diesel Bom, eu vou usar isso aí Vamos que vamos, né Aí a bagagem Compramos de tudo Agora eles vão ficar 3 dias aqui Não Hoje é terça, né Hoje é amanhã Quarta Quinta vai abrir Estrada E a nevinha tá caindo Tá aqui, tá Aí rapaziada Já melhorou o negócio aqui, ó Já ficou chique Tá tudo aqui já Certinho Tô limpado no piso Aí já Micro-ondas conhecendo a cama aqui Porque eu tenho que ver Não tá funcionando a energia Aí já limpei a geladeira Já comprei umas comidas Aí comprei uma Bananinha Caminha pronto Agora sim Bom dia, bom dia, bom dia Olha aí rapaziada Como é que tá o negócio por aqui Tá desse jeito Olha isso Ó Agora é 9 horas da manhã Tá nessa situação Vai nevar até As 5 da tarde Ou 6 E se não Passar pra noite Claro que o negócio Tá bem complicado Olha lá E o vento aqui Tá demais 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 Tá frio 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 Olha esses caras aqui Que tão parados aqui Que não tinha vaga Eles pararam no poço Porque não tem ninguém chegando Ninguém saindo Então ninguém vai abastecer Então eles Vai ter que ficar aqui mesmo Não tem lugar pra parar Então vamos ver se nós vamos Parar aqui Vou lá de lá no line pra mim ir Porque tá Eu tô sem toca E vou correr do vento Que vem pro caminhão Porque tá Tá congelando a orelha Olha lá Caminhão usado Tudo isso aqui Tá parado não pra você Tá parado pra Porque não Tem vaga Eu acho que tem um sei lá quantos de neve Mas tem neve pra fora Deu o vento a bater e vai Olha Olha quanta neve Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Tem que ir lá pro outro lado Tem muita neve aqui As mãos que eu tô gelando Tem que ir por lá que tem ali Eu não passo Então eu vou enfiar o pé ali Na neve ali Aí complica Vou ali no caminhão Por aqui Que aqui dá pra ir Tentei dar uma volta lá Pra filmar pra vocês ali Mas não deu não O negócio tá O vento tá muito Eita Saiu meu Meu boné Olha o meu boné correndo Caramba Voou Rapaziada Erramou o café Ele fez tudo O olho tá doendo A neve no olho dói Fui colocar o Fui colocar o Produto no diesel Não abre a tampa Tá congelada a tampa do diesel Bati com Um martelo E não abriu Tem que esperar um pouco E as mãos não aguentou também A mão nem a orelha Cheguei lá dois minutos Lá teve que entrar pra dentro do caminhão Porque Tá muito frio E olha a minha roupa Eu não tenho muita roupa Quente né E a orelha Não tenho touca Aqui não tenho nada Aí a orelha já vermelhou Olha lá A orelha do cidadão Você dá um Taquito nela ali Uma batidinha ali De dedo ali Ela quebra Mas não consegui abrir a tampa Do diesel Dos dois lá Tá congelado Eu vou ter que dar um jeito De sei lá Bater Esperar Ver se para um pouquinho Esse vento E colocar pelo menos Por enquanto Tá de boa Mas vou ter que colocar Esse diesel Esse produto No disque não Pode dar problema Aí pessoal Continuamos aqui Indo na frente O negócio Até sexta-feira Igual você já sabe Agora hoje é quarta Olha como é que tá Como é que tá feito Pra baixo A gente vê se faz Passagem Passagem Pra cá Aumento Aumento Demais 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 Olha lá no posto Olha Olha como é que tá Tá desse jeito Tudo lugar Nós estamos aqui Ó Vocês estão vendo aquela Tá vendo aquela montanha De gelo ali ó É porque o vento Tava tirando daqui E jogando Por causa daquele Contêiner de lixo ali Então a neve Vai acumulando ali né Olha lá E o meu boné Foi lá né Meu boné A sorte que eu tava menos Porque senão Eu ia enterrar na neve A hora que o meu boné Foi lá Olha Desse jeito Desse jeito O Denis tá ali Daqui a pouco Vou ter que ir lá Esquentar a minha comida Lá Porque Não consegui arrumar Minha vibrona E meu inverter Aí estamos desse jeito Tá Tá Passando os carrinhos De vez em quando A caminhonete É Boa Zé Chegou a noite Chegou a noite Olha aí Meus vizinhos Continuam aqui Mas tá bom O cara que acabou De falar pra mim Que não vão Acho que não Ele viu falar Que não vai abrir amanhã Sábado E não vai abrir domingo Só a segunda Então nós vamos ter que ficar aqui Mais uns dias Tchau